Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o slime, quer ver? A gente já fez a receita, mas a gente não fez fazendo vídeo. Mas hoje eu vou te mostrar o slime. Como ficou? Ficou assim ó. Ele estica. Uou! É muito legal. Vai caindo o slime, vai caindo o slime. Vou amassar. E tem duas lojas que não veio com o slime. Eu tenho já. E veio a safada pro slime. Olha. Olha só. Olha, olha. Shuuu, 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 shuuu. Aqui. Com esse, sem a gente vai. Olá. Eu tenho duas lojas da série Glitter. Não. Essa loja da série Glitter e essa loja da série Confete. Não é mim? É o Confete que tem mim. O time das... Que veio juntas. E o time... Que veio separado. Que são da série Glitter e da série 2. Então, a gente vai pegar... A gente vai amassar. Ou seja, a gente vai fazer com essa bolinha. A gente vai fazer assim ó. A gente vai amassar. E com essa madeirinha da LOL dela, a gente vai furar. Amassar. Como não fura? A gente vai usar. Vamos amassar ainda. Tem um pincel que eu vou alisar. Bem bonita. Alisei. Agora, a gente fez uma. A gente tá fazendo. E vai colocar no potinho a primeira bolinha. A segunda bolinha vai ser um pouco maiorzinha que a outra bolinha. Um pouco menorzinha. E a outra bolinha. A duas bolinha vai ser... A gente vai fazer assim. Fazer uma bolinha. Amassar. E enrolar de novo. E esticar um pouquinho. É assim que vai ser a bolinha. A duas bolinha. Ai, esqueci de mostrar uma. E a duas. Agora, a gente vai fazer uma ficha junta. Ficha junta quer dizer só uma ficha. Colocar essa bolinha aqui na ficha junta. E a outra bolinha. Cortando a bolinha na ficha junta. Colar. E... Olha aqui. Virou um colarzinho de longa. Pra qual time ser esse coladinho? Vamos... Eu vou falar com os dedos. Um, dois, nove e oito. Você não falou três. Isso mesmo. Vamos colocar o colar pra esse time. Então, quer dizer... Na minha lousa... Com a minha caneta de lousa... Eu vou escrever... O one point... Pra essa... Pra essa... A área. Não pra... E o outro... Zero. Ui! 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 A gente vai poder ficar com quem? Eu vou fazer uma coisa. Vocês vão poder ficar... Com um colar que eu vou fazer. Já volto. Vou fazer aqui na câmera se colar. Essa pega três bolinhas. Uma só bolinha. Estica um pouquinho. Estica assim. Coloca uma bolinha. E pronto. Primeiro colar pra esse time. Uau! Um colar pra esse time. E pra outra eu vou fazer... Um... Um lacinho. Eu também quero um lacinho. Você já tem um colar. Ah! Queria um laço. Bem bonito. Qual o dela? É, mas você não ganhou. É um pra cada um, né? É. Isso mesmo, Gwen. É um pra cada um. É uma só tiara de gatinha. Vou amassar pra grudar. Grudou. Não cai. E olha a outra. Ui! Agora... Vamos pra esse... O ponto pro time dá... Um ponto... E zero pontos... Pra o outro. E zero pontos... E um ponto pra o... O time é meu. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, quinze, dezesseis. Ei! 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 Oi, oi! Você falou... Um, dois, três, quatro, quinze, dezesseis. Era cinco, seis, sete, oito. Isso mesmo! Ponto pra esse time! Ah! Você não escolhe a gente! Vou fazer uma tiarinha pra você, tá? Iiii! Eu adoro tiarinha. Não, vou fazer... Um... Elástico pra... Pronto! Pronto! Um elástico... Um elástico... E pra outra... Outra elástica. Ela também tem um rabinho. Então... Um elástico... Pra cá... Dá... Uma... Só uma fitinha bem pequenininha... De elástico. Assim que eu faço o elástico. Pronto! Um elástico. Ponto pras... Ló... Pra meu time. O time é dessas... E o time da Poli é dessas... Ló... E nenhum pro time da Poli. Nossa! Um... Dois... Três... Cinquenta... Ei! 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 O que que foi? Nossa! Um... Dois... Três... Quatro... Quinze... Cinquenta... Mais era... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nossa! Quinte... Cinquenta... Cinquenta e um... Verdade! Então... Ponto pra elas... Ponto pro meu time... O colar ficou ótimo! Dois colares... Mas esse colar tá muito grande pra só uma LOL. Pronto! Duas LOL no mesmo colar. Ui! Vamos pular corda... Vamos pular corda... Fazer uma corda pra elas... Primeiro deixa pular corda, hein? E um... É dois... É três... É quatro... Cinco... Agora... Vamos chacoalhar... Chacoalhar... O primo é... Pra o meu time! Agora... Esse resto de slime... A gente vai guardar... Que carinha de beijo Acabou o vídeo